Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, eu não faço jerlich, eu não cravo coisa, porque o meu papel aqui é analisar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como eu não sou um grande especialista da Premier League, eu apenas sou um apreciador, e eu praticamente não analiso a Premier League, eu apenas assisto alguns jogos porque eu gosto, eu me permiti chutar, cravar, fazer previsões sobre a Premier League. Pelo Campeonato Brasileiro eu não gosto de fazer isso, porque o meu trabalho é analisar o Brasileirão. Mas na Premier League, como apenas um amante e sem ter a responsabilidade da análise, eu vou fazer aqui no canal como vai ser, como terminará a tabela da Premier League 24-25, beleza? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo se você chegou aqui pela primeira vez. Repito, o canal aqui é muito mais focado em Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão, sempre analisando os 20 times da Série A do Brasileirão com o mesmo respeito e admiração, mas também sou um amante do futebol europeu, então por que não fazer uma tier list aqui de como vai ficar a tabela da Premier League do ano que vem, beleza? Vamos lá, está aqui. Quem vai ser o campeão, quem vai para a Champions, quem vai para a Europa League, quem vai para a Conference, quem fica entre o oitavo e décimo segundo, quem fica entre o décimo terceiro e o décimo sétimo e quem vai cair. Perfeito, meus amigos? Então aqui estão os 20 times da Série A do Campeonato. Arsenal, Aston Villa, Burnhamouth, Brentford, Brighton, Hove, Albion, Chelsea, Manchester City, Crystal Palace, Everton, Fulham, Sputztown, acabou de subir, Leicester, acabou de subir também, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest, Southampton, Tottenham, West Ham e Wolverhampton. O Southampton subiu também na última temporada. Beleza, meus amigos? Vamos começar? Eu já quero tirar logo da frente. Se você veio aqui para saber quem eu vou colocar como campeão, não tem estresse, não tem estresse. O vídeo não é sobre isso. Não tem João Kleber, o vídeo não é sobre isso. Para mim, enquanto o Pepe Guardiola estiver na Premier League, ele é o favoritaço para ganhar o título. Perfeito? Retirado isso da frente? Vamos falar de outras coisas. É a primeira tier list que você vai ver na vida que o campeão é o primeiro a ser anunciado aqui. Perfeito? Vamos... Cara, a diferença para mim... Já vou cravar também. Eu acho que alguns... Os dois... Tem dois rebaixados aqui que eu acho que... Infelizmente, a questão... Essa subida, ela é muito complexa, cara. Ela é muito complexa. A saída da Championship para cima... Ela é muito complexa. Então, eu acho que o Ispish vai bater e voltar. É muito difícil, cara. É muito difícil. É muito dinheiro a diferença. Eu acho que vai bater e voltar. E eu acho que o Southampton vai bater e voltar também. Acho que o Ispish em último e o Southampton aqui. Acho que é muito difícil fazer essa subida. O Leicester a gente discute daqui a pouco. Perfeito? Vai ser fora de ordem isso aqui, tá? Isso aqui para mim vai ser fora de ordem. O Arsenal. Para mim, fica em zona de Champions. Inclusive, o Arsenal se fortalecendo muito para essa temporada, tá? Estou na expectativa bem grande das contratações. do Arsenal para essa temporada. Até porque o Arsenal já foi... Já foi muito competitivo nos últimos dois anos, né? A gente, no ano retrasado, chegou a ficar na frente durante boa parte da competição. E aí tem aquela... Para o nosso Ricardinho Martins, rola a famosa pipocada. Mas vai ser extremamente interessante. Tem o Calafiores chegando nessa temporada. Acho que vai ser um jogador que vai chamar muita atenção. Então, veremos como é que vai ser a temporada do Calafiore. E tem... Cara, tem rumores também para o Arsenal de contratação. Não sei como é que vai. Eu até vou pegar aqui todos para poder ser justo. O Calafiores já foi confirmado, né? Mas existem rumores que... Enfim, não consegui achar um legal aqui. Mas vou falar de cabeça. Por exemplo, um rumor que eu estou muito na cabeça é o do Merino, né? Do Mikel Merino. Que eu acho que é um jogador que poderia ser muito útil ao Arsenal na temporada 24-25. Eu acho que vai ser útil. Veremos como vai ser. Já vou com a primeira polêmica aqui. Para mim, o Aston Villa cairá vertiginosamente nessa temporada. Primeiro pela perda do Douglas Luiz. Foi para a Juventus. E a Champions League, ela é muito cruel. Vai ser cada vez mais cruel para times que talvez furem a bolha mais rapidamente. O Aston Villa é um time que, para mim, ele jogava na conta do chá. E com mais datas de Champions League, pensa que o jogo de meio de semana da Champions League, ele impacta. O jogo do final de semana anterior e do final de semana seguinte. Pela questão física, da viagem, do desgaste, etc. Então, com oito rodadas de fase de grupos, você tem praticamente 16 jogos de Premier League impactados pela Champions. E é algo muito grande. Eu acho que o Aston Villa cairá sensivelmente na tabela. E ele será o time que vai para a Conference League nessa temporada. Ele não vai sustentar o G4 da temporada passada. Perfeito? Esse já é o primeiro... É o primeiro... Primeiro ponto fora da curva que eu faria por aqui. Vou colocar também alguns times que eu acho que vão ficar meia 1 de tabela. Para a gente nem gastar tanta energia por aqui. Por exemplo, o Nottingham Forest acho que ficará por aqui entre 13 e 17. O Brentford vai ficar por aqui também acho. O Burnham Alves vai ficar por aqui. O Everton, estou dando uma moral, hein? Estou achando que a temporada do Everton vai subir um pouco mais e vai ter um pouco mais de destaque. Mas o Newcastle também acho que fica por aqui. Mais uma temporada. Certo? Acho que vai ficar por aqui. O Wolverhampton... Pode ser que dê um passo. Né? 8, 9, 10, 11, 12. Tem que ter 5 nessa aqui. Nessa aqui tem que ter 5. 13, 14, 15, 16, 17. Tem que ter 5 nessa aqui também. Perfeito. É isso. É... Rapaz... Vamos... Ó, por exemplo... Quem eu acho que pode... Que eu não estou botando tanta fé assim nessa temporada... Pra ficar nessa região. Crystal Palace é um time que... Temporada passada, se a gente for... Olhar o que foi a temporada passada. O Crystal Palace foi um time que ficou muito próximo... De... Romper essa barreira aqui. Ficou em décimo, né? Só que... É um time que é muito... Pra mim, muito sempre muito oscilante. Então eu vou colocar nessa região aqui. Acho que o Wolverhampton pode... Pode dar um salto. Além. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O West Ham... É que... Cara, a parada do Paquetá impacta muito, né? Se o Paquetá parar de jogar no meio da temporada... Eu acho que o West Ham é aqui. Só que ele pode ser pra cá também. Eu vou colocar como último. Um dos últimos dessa... Aqui. Vou colocar aqui. Um time que eu... Eu vou colocar tranquilamente no G4. Acho que dá pra cravar de G4. Mesmo com troca de técnico. O time é muito foda. O time é muito bom. E a pré-temporada tá sendo um espetáculo até agora. É o Liverpool. Acho que eu vou colocar o Liverpool por aqui. Tem muito jogador bom. Jogador novo. O técnico... Pô, o Arn Slott começou muito bem. E... Tô curtindo. Tô curtindo. É... Rapaz, cara. Rapaz, difícil, hein? Vou... Ai, carai. Que difícil agora, mano. Vou pra um risco. Aqui. Vou para um risco. Vou para um risco. Vou entre Chelsea e Tottenham aqui. Chelsea e Tottenham. Um deles, pra mim, vai pra Europa League. Esse garantido é o Tottenham. O Tottenham vai pra Europa League. O Tottenham irá para a Europa League. Aqui é só chute, mano. Aqui é só chute. E aí sobram. Brighton, Chelsea, Fulham, Leicester e Manchester United. Pra queda, eu invento... Ai, cara. Eu vou... Eu vou dar uma arriscada. Pra mim, cai o Forrest. O Leicester fica aqui. O Fulham fica aqui. O Leicester vai se manter. E o Forrest vai cair. Quase caiu na temporada passada o Forrest. Acho que o Forrest vai cair dessa vez. Vamos ver. O Forrest de Carlos Miguel. É, rapaz. Southampton de Wellington. Que vai chegar aí no meio da temporada. Ruanda, São Paulo também. Vai cair. E aí? Como é que fica isso aqui? Brighton, Chelsea, Manchester United. Rapaz. Tem que colocar mais um na UCL. Mais um na Champions. Mais um na Europa League. E mais um no 8x12. Rapaz. Vai mudar isso aqui. Vai mudar. Eu tô com... É muito feeling, né? Tem pouco... Tem pouco análise e muito feeling. Porque a temporada sequer começou. O Brighton... O Aston Villa vai cair mais uma. Vai cair em oitavo. O Brighton vai pra Conference. O senhor Brighton vai pra Conference. E Chelsea ou Manchester United vão pra Champions. E agora eu vou pro risco completo. Pra ganhar sozinho. O Manchester United vai pra Champions. E o Chelsea vai pra UEFA Europa League. É assim que terminará. Não tenho certeza de porra nenhuma. Deixa aí nos comentários o que você faria diferente. Tamo junto. Beijo nas crianças. Final da temporada a gente recupera esse vídeo aqui. Valeu.